Já é mais que tradição Boa comida na mesa O sol do olho a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa Há festas por todo lado O povo fica animado É bom remédio para a cura O povo gosta de comer Com os copos à mistura Num ambiente festivo Arranja sempre um motivo A aquecer os corações E a concertina a tocar São as nossas tradições Já é mais que tradição A festa e a rumaria É assim em Portugal Voltamos no arraial Passamos até Servia Já é mais que tradição Boa comida na mesa O sol do olho a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa Se hoje a churrascada Ai ninguém fica em casa Está toda a gente feliz Isto não pode acabar Assim é o nosso país Qualquer festa popular Nossa foguete no ar Tão com-se lindas canções E a malta toda a cantar São as nossas tradições Já é mais que tradição A festa e a rumaria É assim em Portugal Voltamos no arraial Passamos até Servia Já é mais que tradição Boa comida na mesa O sol do olho a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa É uma que tradição A festa e a rumaria É assim em Portugal Voltamos no arraial Passamos até Servia Já é mais que tradição Boa comida na mesa O sol do olho a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa O sol do olho a saltar Filho não pode faltar É tradição portuguesa Filho não pode faltar 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 Filho não pode faltar